A gente é melhor de voltar para o Sapão, né? Bom, feliz de voltar para a minha casa, pelo resultado. É isso, a equipe está de parabéns pelo empenho e dedicação. Sabemos que a gente ganha devendo, mas está aí. Acho que hoje temos uma partida com a cara do fechão. E temos que crescer e continuar evoluindo para a gente buscar coisas maiores. Obrigado. Clica no gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações.